Uma ferramenta tecnológica criada pelas equipes técnicas do Governo do Estado vai fortalecer o enfrentamento ao coronavírus nos 295 municípios catarinenses. Qualquer pessoa poderá acessar, mas para os gestores municipais, as informações vão ajudar na tomada de decisões. Sim, o Estado não está se omitindo da sua função. Está oferecendo ferramentas para que os municípios possam decidir colegiadamente em termos de região de saúde e individualmente também como município. Esta ferramenta também não é impositiva, mas ela vai ter um fluxo para que haja responsabilidade. Prefeitos, vocês têm esse risco, mas vocês conhecem a dinâmica da sua região, dos seus municípios, as necessidades e vocês querem tomar uma decisão, então implantem medidas protetivas que a gente garante esse equilíbrio dessa forma. O gestor olhando para o seu município e para os municípios de entorno e da região em si, no todo, que acho que é o ideal e que a metodologia preconiza, ele vai ter condições de fazer uma análise, contribuir numa análise conjunta e tomar uma decisão que seja coerente com aquelas ocorrências para diminuir os riscos que ele vai estar sujeito. Informação é muito importante na luta contra o coronavírus, mas não se esqueça, junto com ela, continuam valendo todas as regras de prevenção.